O lançamento do meia Gabriel Carvalho, que vem sendo titular do Internacional aos 16 anos de idade, acendeu uma nova esperança em relação ao celeiro de ases e a possibilidade do Inter lançar importantes jogadores para o plantel principal e que podem futuramente ser também uma receita importante. Mas, na colada de Gabriel Carvalho, uma próxima joia está perto de ser lançada. E a gente fala de Iago Noal, também gaúcho. Iago Noal é parceiro de categoria de Gabriel Carvalho durante toda a base e já treina com o técnico Roger Machado, tendo na última semana uma renovação contratual muito importante. Iago é um jogador de segunda ou terceira função do meio campo, conhecido pela sua intensidade e exuberante qualidade técnica. E a gente reage a lances deste jogador, agora, aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla e nesse vídeo vamos reagir a lances de Iago Noal e falar sobre essa promessa que o Inter tem em sua categoria de base. O Iago Noal, ele, assim como o Gabriel Carvalho, é nascido em 2007. Ele tem 17 anos de idade. Poderia estar jogando no time sub-17 do Internacional, mas hoje é titular da equipe sub-20. E vem treinando com o Roger Machado na equipe principal. Mais do que isso, Iago Noal esteve no banco de reservas em algumas das últimas partidas do Internacional no Campeonato Brasileiro. Como, por exemplo, no jogo contra o Bahia, lá na Arena Fontenova, pelo Brasileirão. O Iago Noal foi uma das grandes novidades do banco de reservas na delegação montada pelo técnico Roger Machado. E em breve ele deve estrear. E em breve ele deve ganhar espaço, como o Gabriel Carvalho ganhou espaço também ao longo dos últimos jogos. E os dois são parceiros de categoria e, desde sempre, jogam juntos nas categorias de base. E aqui eu vou apresentar vocês para o Iago Noal, meia de 17 anos do Internacional. Para isso, eu vou utilizar o compilado montado pelo pessoal do Sudamérica Comps. Valeu por fazer esse compilado de lances do Iago Noal, que a gente vai reagir aqui, tá? O Iago Noal, ele é um jogador de, olha, muita qualidade técnica, tá? Ele não é um meia-10 clássico como é o Gabriel Carvalho. Ele é um cara que pode jogar na segunda ou terceira função do meio campo. E até por isso ele jogava junto com o Gabriel Carvalho no time sub-17, sub-20 do Internacional. Mas ele tem muita qualidade técnica, tá? Olha esse lance aqui, o gramado ensopado, embarrado. O cara entrou na corrida para ele e toma. Já foi chapelado. Aqui a gente está falando de Inter e Palmeiras, tá? Esse jogo foi pela Copa Lagueto, um campeonato lá em Gramado, mas foi Inter e Palmeiras. E ele e o Gabriel Carvalho dominaram esse campeonato, tá? Olha ele aí buscando um drible, achando uma solução e tabelando com o próprio Gabriel Carvalho. Aqui ele está jogando numa função mais adiantada que ele também sabe fazer. E aí dominou de costas, gingou, achou espaço. Isso aqui eu acho interessante do Iago Noal, tá? Outro jogo contra o Palmeiras, que é um dos melhores times de base do futebol brasileiro, mas aqui pela Copa Fã, que o Inter também ganhou em cima do Palmeiras lá em São Paulo. Olha o Iago Noal dividindo. Ganhou uma dividida no pé de ferro. E aí limpou, lançou a bola. É o Gabriel Carvalho agora. O Gabriel Carvalho dá um drible desconcertante. Larga ela no Iago Noal. E ele acha um belo passe para o Ponta fazer o gol. Uma jogadaça do Iago Noal, que mostra toda a qualidade que ele tem e também essa intensidade, tá? Aí está ele roubando bola pelo lado do campo. Dominou, vai para cima. E ele tem habilidade, ó. E achou um belo passe para o atacante. Aí ele vindo de trás, limpou, partiu para cima. Ele tem uma diferença em relação ao Gabriel Carvalho. O Gabriel Carvalho é um jogador que joga com menos toques na bola do que o Iago Noal, tá? O Iago Noal é um cara já mais que sustenta, que vai para o embate físico, que tem essa... Que carrega um pouco mais a bola, que arrasta um pouco mais o adversário. O Gabriel Carvalho tem essa característica em especial no Sub-17, mas no Sub-20 e no Profissional, que são jogadores mais fortes fisicamente, ele é um cara que joga mais rápido. Aqui o Iago Noal já jogou rápido, né? Ó, não nesse lance aqui, aquele drible... Ó, recebe o passe de letra e já conecta com o Ponta. Aí de novo, dominou, limpou e... Nossa, pifou. Aí ele entrando na área, driblou, perna esquerda, escorou para trás para o chute. Aí ele pegou no rebote. Meu Deus, que golaço! Olha o golaço do Iago Noal. A fatiada que ele deu na gaveta. Aí ele em Clássico Grenal. Deixou um cara no chão, driblou outro e foi para cima. Achou espaço, ele tem velocidade, ele tem esse arranque, essa força. Aí tocou de peito e encontrou Juventude, ó. E achou o passe para o Gabriel Carvalho. Aqui nesse jogo ele está atuando meio como um ponto esquerdo, um cara aberto pelo lado do campo. E ele pode fazer também essa função, tá? Ele é muito versátil no meio-campo, gente. O Iago Noal, ele, se for para ser comparado com alguém, ele é mais estilo Arangues, um Bruno Gomes, talvez do ponto de vista de característica, por ser um cara que joga em quase todas as funções do meio-campo. Ele não é tão alto, ele tem um... Eu até vou ver aqui a altura do Iago Noal, mas é 1,70 e poucos, tá? Deixa eu ver aqui, o Iago Noal. Mas o Iago Noal é 1,70, eu acho, 1,72, 1,73, alguma coisa assim. Ele tem 1,71, tá? Ele não é um jogador alto, mas ele é muito forte fisicamente. Aí ele, de novo contra o Palmeiras, achando espaço. Aqui ele já está caindo como um ponto à direita. E foi para cima. Aí ele, dominando na entrelinha, achou um passe para o Gabriel Carvalho ali na ponta esquerda. Aí ele vindo de trás, ó, e organizando. Lançamento para o lateral. Aí ele organizando de trás. Driblou, foi para cima. E achou o passe. Aí ele roubando a bola. Isso aqui é Copa São Paulo? Isso aqui acho que é Copa São Paulo, tá? Que ele jogou também, muito jovem, com 16 anos, e já estava jogando Copa São Paulo. Aí ele contra o Palmeiras. Isso aqui é sub-17, mas comandando o meio campo. Ele é muito habilidoso, tá? Ele trata muito bem a bola. Ó, aí como ponta também, tá? Ele joga, ele tem enfrentamento individual. Ele parte para cima. Ele dribla. Aí está jogando como ponta também. Driblou um, achou o passe. Aí como um meia, ó. Com camisa 10 praticamente ele está jogando. E aqui saindo de trás. Olha o lançamento. 50, 60 metros. É um baita lançamento. De novo, ó. Organizando o time de trás. Olha o lançamento que ele dá. 60 metros também. No peito do cara. Aí um passe. Organizando e lançando o lateral esquerdo. Aqui lançando na profundidade. Bola na medida. Aí ele recebendo e lançando de novo na profundidade. Bola na medida. Aí ele tocando para o atacante. Fazendo um contra-ataque. Aí ele, pô, de primeira. Deu uma bela bola. Aí a Copa São Paulo, tá? Isso aqui é sub-20. É muito acima da categoria dele já. Aqui contra o Palmeiras. Partiu para cima da marcação. Tocou curto. Aqui a Copa São Paulo também. Protegeu. E olha só, gente. Aqui a gente está falando, tá? De um jogador de 16 anos jogando contra jogadores de 20. Ele dá o corpo. Sustenta. E já toca. Lá na direita. E acha um belo passe. Acha um belo passe. Então, no sub-20, onde ele tem essa defasagem física. Ele vai muito bem. Ele consegue sustentar. O que dá um bom indicativo para ele. Em relação ao profissional. Onde, obviamente, ele vai evoluir. Do ponto de vista de caixa. Ele vai criar mais caixa. Mas é um cara que... Na bola. A gente viu naquele golaço contra o Palmeiras, né? Parte para cima. É muito bom ofensivamente, principalmente. Aí ele de costas. Deu um passe para o Gabriel Carvalho. Dominou de costas. Achou outro belo passe. Aí ele de trás organiza. O passe muito preciso. E é um cara que tem intensidade. Que vai para a dividida. Vai no pé de ferro. Tem força física. Rouba bolas. Este é o Iago Noel. Aí ele abriu a caixa. E serviu o cara do lado direito. Aqui mais um lançamento longo. Mas isto é um pouco de Iago Noel. Meia do time sub-20. Hoje do Internacional, né? Ele tem 17 anos, mas é do time sub-20. E um cara que vai ganhar oportunidades do técnico Roger Machado em breve. Vai ser o próximo lançamento das categorias de base do Internacional na equipe profissional. Se gostou, deixa teu like, te inscreve e ativa as notificações. Que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo! Tchau!